Adicionei maionese na farinha de trigo e não imaginava que dava para fazer esta delícia Segredo que as padarias não contam E para começar, vamos estar colocando em uma vasilha aqui 4 xícaras de farinha de trigo Eu já coloquei uma colher de fermento químico, tal fermento de bolo na farinha para agirizar o processo aqui, ok? Então nós vamos abrir agora a nossa farinha aqui e vamos adicionar juntamente aqui 400 gramas de maionese, ok? Essa maionese de pote mesmo que a gente compra, a marca não importa, ok pessoal? Agora a gente vai botar a mão na massa para poder dar o ponto então aqui para fazer a massa então dessa maravilha Olha só, quando a massa já não estiver mais grudando na mão nem na vasilha, estiver lisinha assim ó Já é o ponto, ok? O que nós vamos fazer agora? Numa superfície lisa, nós vamos estar polvilhando farinha de trigo para não grudar da forma como estamos fazendo, tá? Vamos colocar a nossa massa, dar uma leve amassada nela aqui, uma sovadinha, né? E vamos repartir ao meio a nossa massa e vamos abrir ela, ok? E já vão dizendo, então está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo Olha só, depois que você abriu bem a massa assim ó, nós vamos pegar um refratário, ok? Aqui ó, agora a gente está fazendo, vamos untar com óleo para não grudar, ok? E vamos colocar a nossa massa então aberta para pegar todinho o nosso refratário com a metade da nossa massa Olha só, vamos tirar as bordas, as beladinhas do jeito que estamos fazendo aqui, ok? E vamos reservar, né? Então aí nós vamos pegar uma panela, vamos levar ao fogo com um pouquinho de azeite, mais ou menos umas duas colheres de azeite Vamos colocar aqui dois dentes de alho triturado, ok? E vamos colocar também meia cebola picada em cubinhos E aqui a gente vai fritar até dourar então os nossos temperos É muito simples para fazer pessoal e fica uma delícia Estou colocando aqui 500 gramas de frango, tá? É desfiado, tá? Já do jeito que nós estamos fazendo aqui, ó E vamos colocar agora uma lata de milho sem a conserva Meio pimentão picado, tá? Cheiro verde a gosto, cebolinha e salsinha Uma colherzinha de orégano, tá? Uma colherzinha de páprica picante O sal, tá? É a gosto, tá pessoal? Do jeito que você preferir aí E esse momento você colocar os temperos aí da sua preferência Para ficar do seu gosto o recheio aqui então Olha, vamos dar uma leve mexida aqui Misturar bem os ingredientes E vamos colocar um sachê de molho de tomate Da forma como estamos fazendo Vamos mexer mais um pouco, né? E nós vamos agora tampar e vamos deixar cozinhar Por uns dois ou três minutos aqui o nosso recheio, ok? E vai ficar assim, olha só Agora vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite Vamos mexer muito bem, né? Ele vai ficar super cremoso então aqui o nosso recheio Olha só E agora a gente vai pegar aqui, vamos lá para o nosso refratário E vamos encher aqui, colocar aqui o nosso recheio dentro do refratário Do jeito que estamos fazendo Eu tenho certeza que vai fazer a maior diferença aí na sua casa Olha só Agora a gente vai pegar outra parte da massa, né? Vamos abrir ela também E vamos colocar ela do jeito que estamos fazendo aqui Nós fizemos um enfeitinho aqui, né? Mas é opcional E estamos pincelando uma gema de ovo, tá? Sobre a nossa torta aqui Para levar ao forno então para assar Vamos levar no forno, tá? A 200 graus por 30 minutos E olha só Que maravilha que ficou Sensacional, né? Triga e maionese Quem imaginava que dava para fazer essa delícia? Esse segredo as padarias não querem que você saiba Por quê? Porque fica sensacional e eles vendem muito, né? E você pode fazer na sua casa Servir a sua família Para as festinhas de final de semana Feriado Para você servir no domingo aí No almoço, né? Com os amigos, né? Olha só Tenho certeza que a família vai se apaixonar E muitas pessoas vão ficar de queixo caído A hora de comer essa delícia Sensacional Você possa nos dar uma nota aí De 1 a 10 O que você achou da receita É muito importante saber aí A sua opinião Eu vou ficar por aqui Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau